Fala galera, aqui que fala bem, aqui vocês são bem vindos a mais vídeos, aqui no canal, e dessa vez galera, estou trazendo mais vídeos com vocês, essa vez o escape da pizzaria, como sempre é do Fat Peps, ainda dá pra saber, e eu sempre esqueço do traco do cheat, clique na interrogação pra falar no chat, isso eu já sei, mas lá tem pão, a pessoa virou uma pizza, Eu vou virar uma pizza, não dá pra eu virar uma pizza, eu vou ser a pizza, eu vou entrar no forno, nossa, eu consegui entrar no forno, Fala aqui, 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 como sempre, ele faz mapas criativos, e ele nunca repete mapas, sério, ele nunca repete mapas, só quando tipo, ele postou o mapa em 2014, 2015, aí ele posta de novo em 2016, mas isso raramente acontece, ele quase nunca faz isso, Como é que o cara pode errar uma coisa dessas, mó fácil, tá parecendo o Fred Fazer o Airpizza, Acho que eu não consigo dar o pulo, deu sim, deu pra dar o pulo, Escreva no Guava Juice, quer ter, quer ter, quer ter, quer ter, tá, uma, minha nova pizza de Guava Juice, Eu não se, não lembro o que que é Guava, Eu não lembro, acho que é uma fruta, Au, E pensava que eu podia, Ficar ali, Entra, olha ali, ó, que legal, só que o braço está saindo muito atrás, Butters, Alguém deve ter feito a roupa, Só pra, só pro jogo, Mas esse cara, Só fala isso, Ah, eu acho que era pra ajudar a gente, Só que ele não tá fazendo nada, Ah, é fácil aqui, eu não sei por que que eu errei, Acho que a primeira pessoa ficaria melhor, Eu não sei, É, mas eu tenho que fazer isso, Já tentei a primeira pessoa, Não funciona a primeira pessoa, Esse é muito ruim, Mapa de seu Fat Peps, FALDO! Faltava pouco, Ai gente, eu vou demorar um século, Pra passar nesse bagulho, Ai, eu tenho que pular no meio, Eu tenho que pular no meio, Pula, Volta, Ah, viu? É o que eu tava falando, Vamos lá, Essa pessoa parece ser BR, Nossa, Show, Ele usou gelo, Pelo menos aqui, Viu? A pessoa demorou tanto tempo, Pra se imprimir, Na primeira vez, Au, Reseta, Pensava que era pra eu cair, Ah, é pra eu pular no cubo de gelo, Eu não tinha percebido, Que eu não tava lá embaixo, Pensava que eu podia pisar aí, Tá, Sabemos que não podemos pisar, Nesse cortador de alguma coisa, Vamos falar que é cortador de porco, Vamos dizer que é cortador de porco, Vamos dizer que é cortador de porco, Que veio na, 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 Na pants, Que tem algumas pants, Que é tipo um, Crop top, Sei lá, Tem uma, Tem uma blusinha, Mas não cobre os braços, É uma blusa de, Uma blusa sem manga, Sabe? Então, É isso, Aproveitei, Aproveitei, Botei essa minha outra blusa, Que eu gosto muito dela, Que na verdade, Eu não gosto de usar, Blusa de manga curta, Que eu acho que não fica legal em mim, Só quando eu tô com muito calor, Que eu boto, Acho que eu posso, Ah, Eu posso pisar nesse treco, Eu vou pelo jeito mais difícil, E eu podia pisar no treco, VAMO! Desafo que eu ia sobreviver, Ai, Mas eu esqueço, E eu esqueço, Pula aqui, Ai eu vou pra cá, Passo pra cá, Pulo, Vou pra cá, Deixa eu tentar uma coisa, Ah, Tinha que fazer isso, Nossa, Se eu raciornar o último, Eu ia ficar muito, Muito bravo comigo, Como sempre, Em todo mapa, Do Fat Peps, Tem laser, Tem uma área de laser, Isso aqui, Deve ser batatinha frita, Ai! Tem que ir pra lá, Eu já ia cair, Porque eu pensava, Que o mapa já acabava ali, Porque lembra, Que no último mapa, E a gente virava, Aquela esquina, E terminava, Então eu pensava, Que era isso, Mas talvez seja isso, Mas a gente ainda, Tem que passar por isso, Porque eu não dá pra acessar, Eu não sei, Porque eu não consigo, Ir pra lá, Ah, Ele tem um troco invisível, Tem uma parede, Então é pra lá mesmo, Isso, Aqui, Aqui, Nossa, Só no continho eu consigo, E quando eu tô no meio, Eu não consigo, Quase que eu caio, Agora eu faço aqui, Isso aqui já teve um mapa, De fuga da prisão, Na verdade, Teve vários, Teve um do fuga do banco, Work at pizza place, Não, Acho que não é, Não, Eu acho que é, Pizza Brothers, Eu acho que é do, Work at pizza, At pizza place, Pizza place, Pizza place, Eu nem sei, Por que que esse mapa, Não tá mais no, Esse, Não é esse que eu tô jogando, Esse, Work at pizza place, Não tá mais na primeira página, Eu não sei, Por que, Mas é brincadeira, Que o West, Passou de, Primeira, Eu nem encostei, Mas eu nem tô encostando, Mas que hype, Mas que mapa, Cricri, Na verdade, É a fase, Que é Cricri, Ó, Eu atravesso, Essa porta, Porque eu tô com pressa, Ah, O West saiu, Que sorte, É porque, Todo mapa, De parkour, Que eu entro, Eu falo, Eu tenho que passar, As pessoas, Eu tenho que passar, A pessoa, Que está na maior fase, Eu tenho que passar, É isso que eu, É isso que eu, Fico fazendo, Aí como eu faço, Parkour, Muito rápido, Sempre, Sempre quando uma pessoa, Me passa, Eu fico com raiva, Ó, Aqueles dois últimos, Ali, Ele, Tem que consertar, Meu Deus, Por que que eu não consigo, Dar esse pulo, Qual o problema, Nesse pulo, Mapa muito, Cricri, Não gostei, Não, Na verdade, Eu gostei do mapa, Eu, Tá de brincadeira, Comigo, Ah, E sobre o especial, De, 300 inscritos, Já escolhi a música, Só fal, Ah não, Você tá de brincadeira, Só falta escolher o dia, Quando eu escolher o dia, Vou postar um vídeo, De como, De como, Me seguir no Roblox, Só isso, Que eu vou mostrar, Naquele vídeo, Que as pessoas, Vão me seguir, Aí eu vou postar, O vídeo, Dizendo que eu já, Estou no mapa, As pessoas, Me seguem, E pum, Só que tipo, Eu acho, Que o mapa, Que eu vou usar, Não, Não é próprio meu, É de outra pessoa, E, Sorte que ele, Não é muito bem, Frequentado, Ultimamente, Mas acho, Que só dá, Até 20 pessoas, E a música, Tem mais, Falas, Que 20 pessoas, Tem, Mais falas, Do que 20, E, Tipo, Gravou a sua fala, Você vai, Bora, Pra dar, Pra dar tempo, De outra pessoa, Entrar no servidor, Grava, E, Gravar a sua parte, Eu vou ser o único, Que não vai ficar, Saindo do servidor, Só se, Meio que tipo, É, Minha conexão, Tiver muito ruim, Aí eu vou sair, Mas não fiquem, Preocupados, Se eu, Se no dia, Eu não estiver, Mexendo muito, É porque o servidor, Tá lagado pra mim, Onde é que eu tenho que ir? Pô, Eu não sabia, Onde é que eu tinha que ir, A culpa não é minha, Ah, Aquele ali, Eu não vi, Ah, E uma coisa, Que vai ser até engraçada, Vocês não vão saber, Qual é a música, Eu na hora, Eu vou, É, Quando vocês estiverem, Gravando, Vocês vão ter que, Au, Vocês vão ter que adivinhar, Qual é a música, Que eu não vou falar, Ih, Ah, Pra entrar em uma das casas, Não, Não é, Eu acho que não é, Pra entrar em uma das casas, Ou talvez, Sei lá, A última, Vai dar em algum lugar, Ou vai estar com a porta aberta, Ó, Não tô vendo a porta, Não tem uma porta, Ah, Terminou ali, Eu como, Você, Pro Fat Pass, Vai tudo no mesmo mapa, E completamos, Mas então, Bom galera, Esse foi o vídeo de hoje, Espero que vocês tenham gostado, Dê like nele, Inscreva no canal, Caso você não seja inscrito, Esse vídeo, Esse vídeo vai estar saindo, Acho que, Na noite de sexta-feira, Dia 23, Do 9, Mas então, Beijos, Tchau, 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 Tchau,